Hora das mensagens agora, 991 11 14 43, mande a sua mensagem, pegue o seu celular, qual bairro, qual cidade você está falando, deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui rapidinho para o pastor Amerimar da Igreja Batista Restauração no bairro Tiradentes, me recebeu aí junto com todo o povo, a irmã Viviane, o diácono Deraldo, o júnior policial penal, um abraço para vocês, um beijo no coração de todos vocês da Igreja Batista Restauração no bairro Tiradentes, aqui em Governador Valadares, o meu querido amigo pastor Amerimar, Deus abençoe a todos, tá bom? Mande a sua mensagem, eu vou ler aqui no telão 991 11 14 43, a primeira mensagem, Valber, boa tarde Saulo, sexta-feira eu completei mais um ano de vida, poderia me mandar um parabéns? Quem pergunta é a dona Nelina, a resposta é sim dona Nelina, parabéns a você, parabéns por essa passagem maravilhosa da data do seu aniversário na última sexta-feira, feliz anos de vida que essa data se repita por muitos e muitos anos, dona Nelina, parabéns, Deus abençoe a senhora. Próxima mensagem, boa tarde Saulo, dona Iolanda Salazar, olha a filha dela aqui, a dona Alessandra Garcia, boa tarde Saulo, hoje gostaria que você mandasse um alô para a minha menina, a Alessandra, ela colhe mais uma rosa no jardim da vida, muita gratidão, pois ela é um presente de Deus em nossas vidas, obrigada Saulo, Deus te abençoe, é aniversário dela? É aniversário pelo, foi ontem, ô dona Iolanda, um beijo para a senhora, um abraço, Deus abençoe, Alessandra Garcia não me falou nada, né? Rei Leão, não me falou nada, né? Aniversário seu foi ontem, né? Foi ontem, domingo, parabéns Alessandra, parabéns pelo seu aniversário, muito feliz de você integrar a equipe da TV Leste, você é uma ótima repórter, você tem presença de vídeo, você é uma menina muito boa, filha da dona Iolanda, com o seu Manuel, o seu Japa, viu? Muito feliz de encontrar você aqui todos os dias pelos corredores da TV Leste, é uma benção de Deus, dona Alessandra Garcia, Deus te abençoe, viu Alessandra? Deus abençoe a sua mãe, o seu pai, a sua irmã e os seus filhos, seus sobrinhos. Obrigado, dona Iolanda, Deus abençoe a senhora. Próxima mensagem, rapidinho, olha só, boa tarde, Saulo, você é um grande apresentador, Deus abençoe sua vida, sou a Leida, do bairro Palmeiras, aqui em Governador Valadares. Obrigado, dona Leida, obrigado, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe também o seu esposo, nem que aparece aqui na fotografia, dona Leida, do bairro Palmeiras, em Governador Valadares. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, sou de Caratinga, um abraço a todos do programa, que Deus abençoe todos vocês, um bom almoço a todos que estão assistindo. Quem escreveu? A dona Maria de Lourdes, de Caratinga, telespectadora assídua de Caratinga, dona Maria de Lourdes. Obrigado, dona Maria de Lourdes, aqui no Balanço Geral. Foi a última, Anderste. Foi a última.